Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Frostpunk 2 e agora sim eu tô na sequência do episódio passado, então eu tô, né, tô ligado aqui nas coisas que estão acontecendo, é, eu preciso arrumar uma maneira de resolver esse negócio da insalubridade, né, então o que que eu tenho que fazer primeiro aqui? Vamos primeiro remover esses negócios aqui, né, a, como é que é o nome? Liquefador de carvão, isso aqui aumenta bastante a insalubridade, tá escrito aqui que aumenta levemente, mas eu tenho várias, né, então vamos remover isso aqui, porque eu tô com bastante calor excedente, depois a gente vê o que que faz, vamos remover essas bagaças aqui, aqui tem mais, eu coloquei seis desse, mano, será que eu abusei? Tira aqui, e aqui, tira aqui Olha isso, aí agora foi pra o excedente de 2,66, ó, e eu acho que a insalubridade agora vai baixar, né, não é possível, a doença por consequência vai baixar também, o que que esse cara quer? É, enfim, aquecido, atingiu a abundância do aquecimento, tensão diminui, ok, beleza? Comida aumentou muito, 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 deixa até encher o reservatório de comida, 150 mil É, ceder pauta para os terragélidos, cadê os terragélidos aqui, ó, não posso ceder agora, já tá fixada uma pauta, é, vamos votar isso aqui, serviço comunitário do apoio ao expedicionar, ai, coloquei pra votar Ai, 41 Passou Ok, não precisei prometer nada pra ninguém Aí eu tenho que ceder pauta para os terragélidos agora Beleza, confiança aumenta, só que agora as duas facções aqui estão, tô ruim com as duas, hein, tô ruim com as duas Tá bom Ok, isso aqui é o que? Certos protetores jamais esquecerão de como foram impedidos de cuidar das crianças abandonadas pelos peregrinos, tá Não enche o saco não, velho É, encontre as ruínas de Interhome Eu já encontrei Prepare o Interhome para colonização Vamos lá Onde é que tá o Interhome? Era aqui, né? Ruínas de Interhome Bloqueado pela tempestade Caramba, a tempestade não passou ainda? Ah, ela tá passando aqui por cima, ó, dá pra ver certinho, ó Essas áreas aqui estão acessíveis de novo, então? Ah, agora eu posso lançar expedições, ó Pro lado de trás aqui, ó Lançar a expedição Bora Muito carvão, né? Tem que esperar o Interhome ficar disponível de novo Isso aqui já não tá extraindo mais nada Pode desconstruir Beleza Isso aqui tem que consertar Pronto Insalubridade, acho que vai voltar, né? O que que tá causando ainda aqui, insalubridade? Gerador Pô, mas aí o gerador é sacanagem, né? Olha isso Era o gerador, então, que tava causando tudo isso Tá consumindo 600 barris Eu tenho como controlar a potência do gerador? Injetores Deixa eu desligar os injetores Ah Entendi Otimizado para petróleo A melhoria especializada Catalizador de petróleo Permite usar somente petróleo Para criar grandes quantidades de calor Ah, o fato de eu ter feito isso aqui Então agora eu só posso usar petróleo Permite que o gerador Queime todo o combustível excessivo Para aumentar a geração De todos os distritos em 15% Quanto maior o excedente Maior o aumento da produção Ah Então isso aqui tava ligado o tempo todo Então era isso que tava dando o boom na Na insalubridade? Gerador Ó, a serraria mecanizada Tá aumentando levemente É... Causado por gerador Construções Tá Acho que agora vai baixar, né? Então o gerador tava torando Comida Bom, a parte aqui do material Dá até pra diminuir mais um pouco ainda Né? Material parece que não é um grande problema no jogo não Comida 3, 7, 7 Essa área aqui Distração de alimento Ok Esta área aqui Tá produzindo 275 aqui, ó Mas ó a doença Tá aumentando bastante Tá, mas Eu acho que vai diminuir, tá? Isso aqui agora A insalubridade severa Eu acho que ela vai... Decrescente, ó Decrescente Ó, frio estável Crime Decrescente Fome Estável Na verdade deveria tá Homem Diminuindo, né? Doença Estável Mas era pra tá diminuindo Mas enquanto Quando esse aqui começar a diminuir A doença também diminui Então beleza Como é que tá a situação lá Na extração de petróleo Aqui a galera ficou de boa Tá sobrando bastante mão de obra aqui Como é que tá a extração de petróleo? 5 milhões e 300 mil ainda 2.761 semanas Sessão do delegado Votação sobre a política Reciclagem de calor realizada Vamos ver Já tem Já tá aprovado já Votar Pensando o que, pô? O povo me ama Vai, pode votar Ainda passou ainda O povo me ama O que eu poderia pesquisar Ó, diminuiu ali A geração de calor É... Torre de filtração Hum... Isso aqui Poluição, ó Reduz a insalubridade De forma significativa Esse aqui só diminui Redução Redução significativa Ou diminui? Qual que é melhor? Mas causa ferimentos Esse aqui tem mais demanda de calor E esse aqui tem menos demanda de calor E mais mão de obra Pesquisa esse aqui, vai É... A galera tá exigindo aqui Um pouco mais de calor Eu acho que não tá mandando mais pra cá O... Carvão, né? Esse aqui queima carvão e... Pera aí Vamos ver lá fora Onde é que eu tinha aqui Uma extração de carvão? Pera aqui Convidar os Terragélidos Ok Tinha gente espalhada por aí Relação com os protetores Melhora Aceito Esse carvão aqui Tá indo pro coraçado antigo Mas a jazida já foi esgotada Ah, então era esse aqui que tava suprindo Não tem mais nenhuma de carvão? Vacilando? Não tem Vamos fazer uma transferência então Porque eu acho que eu tenho carvão sobrando Aqui, ó A gente pega um pouco de carvão Não, não tem o carvão nos dois lados E se eu entregasse um pouco de petróleo pra eles? Tem que ser 30 pelo menos, né? Assim, ó 32 Talvez deu conta Aí Supriu a demanda deles agora E aí quando eu precisar Eu puxo Esse petróleo de uma vez Eu posso também aumentar A produção de petróleo aqui, né? Bomba avançada Aumenta a insalubridade Se dane Cada um com seus problemas É... E eu preciso construir aqui uns negócios Pra pegar Pré-fabricados, né? Mas aí agora falta a mão de obra Ok Tá bom Protetores começam a protestar Revogar Todos colaboram com a manutenção Não E você... Acatar Tratamento experimental Doença diminui marginalmente Essas definições de aumento e diminuição São uma porcaria, né? Prometa compensar os protetores de alguma forma Esse aqui é interessante Esse aqui da doença Vou pegar esse aqui Pegar esse aqui Ih, caramba Tem dois negocinhos aqui na facção dos peregrinos Os protetores estão meio puto comigo, hein? Vamos ceder uma pauta pra eles O que tá acontecendo aqui? Bota no casa Essas casas aqui Tá tudo diminuído A eficiência delas Ainda faltou casa Onze Dá pra melhorar os distritos? Será? Vou pegar aqui, ó Aumentar a quantidade de casas Tá fazendo a pesquisa Como é que eu faço pra perder essa... Essa mãozinha aqui? Terminou a pesquisa Torre de filtração por musgo Deixa eu ver Sociedade Tratamento aqui Tratamento experimental Pesquisa Já posso ir lá agora em Winter Home? Tempestade ainda tá bloqueando Uh, saco, hein? Beleza É... Deixa eu ver esse negócio aqui De contenção da... Habitação Aqui, ó Torre de filtração por musgo Onde é que encaixa isso aqui? Ah, é no... Um Dois Três Quatro É quatro, tá bom? Quatro eles param de reclamar Diminui muito a insalubridade, hein? Interessante isso aqui Se eu tivesse visto antes Talvez não tinha tomado tanta paulada da insalubridade Essa área aqui eu preciso expandir ela mais ainda Crescer pro lado de cá Vou juntar essas duas cidades aqui, ó Fazer uma... Uma megalópole aqui, ó Assim, ó Aproveitar que eu tenho mão de obra Não, depois falta mão de obra E aí eu tenho bastante dinheiro Vamos aproveitar e já Expandir logo o que der aqui, ó Onde mais eu posso expandir Essa área aqui, ó Tá vendo, ó Mas aqui é materiais também, né? Não precisa disso aqui Área de comida já tá feita Essa área também é uma área de habitação A gente pode juntar com essa área de alimentação aqui depois, ó Aproveitar pra gastar Alguns recursos O que é isso vermelho aqui? O pau tá atorando aqui, hein? Olha lá, os caras reclamaram Ih, tá tendo greve? Nossa, a cidade Sai pra lá, maluco A cidade é minha O que que tá marcando aqui? Protestos Pandei para distrito residencial de alto padrão Atividade no distrito interrompida O que é que eu faço pra conter isso? Torre de patrulha Sofreu destruição durante protestos Eita Para cada mil apoiadores Eles avançarão até o distrito ao longo do tempo Pera aí, então vamos Negativo Não vou deixar, não Torre de patrulha Não posso pôr mais nenhuma em lugar nenhum Pera aí, pera aí, gente Acabou meus pré-fabricados no momento O crime deu uma subidinha, hein? Já não tá mais estável Tá crescente o crime O protesto começa a colapsar Sua relação com o protetor Melhorou O grupo Ah, tá, deu bom Tratamento experimental Os protetores propuseram uma nova lei Vamos ver 30 a favor Você é respeitado Bastante Vamos negociar O novo Londrino Votar a favor Se uma ação de comunidade Londrino Ação de comunidade Financiar projetos Eita 753 Eu até tenho dinheiro Turnos focados em máquinas Requisição do trabalho De mão de obra Diminui Insalubridade aumenta marginalmente Mas agora eu meio que controlei A insalubridade Eficiência de produção do recurso Aumenta Potencialização de aquecimento Aqui Vou pegar essa aqui Aí fica 46 a favor Perigoso, hein? Hum, não vai passar Não vai passar Esses hesitantes aí Mesmo que metade Tente passar a lei Ainda vai ficar 49 Eu precisaria que 5 Desses 6 Votassem a favor também Tá, vamos tentar, né? É quase zero a chance Tá muito dividido 49 Olha aí, ó Faltou 1 Filha da mãe De novo Terceira vez já, mano Que a lei não passa Por 1 Ah, tá diminuindo aqui O vermelhinho, ó Tem duas aqui Que eles estão Vamos expandir essa aqui Pra cá E aí já une Essas duas cidades aqui, ó Eu desconstruí aqui É... Deixa eu fazer de novo O negócio do... Do... Esse aqui, ó Que aumenta a quantidade de bens Beleza E aí eu tenho que pegar Pré-fabricados lá, né? No outro É, mas eu não tenho Pré-fabricado suficiente Tem que esperar fabricar Pronto, essas acabaram Respeita, pô É... Tem que fazer uma transferência Melhor de recursos aqui, ó Mas tá no limite Tem que diminuir alguma coisa Pra aumentar essa 600 é o limite Ah, é porque tá negativo lá Peraí, deixa eu dar uma olhada lá Tá negativo mesmo Deixa eu aumentar aqui, ó Aí Só que tava cheio, né? Tá negativo, mas tava cheio Pronto, parece que a galera Voltou ao normal aqui 15 semanas para conceder pauta Os protetores, ok? Falta duas semanas Pra poder conceder Tá, meio que estabilizou Só que essas mãozinhas Aqui em cima aqui Turnos focados em máquinas Vamos lá Recursos Aqui, ó Requisito de mão de obra Nossa, o celular Tá maluco aqui Caminho do poder Pela segurança da cidade Dirigente O protesto dos protetores Causou terror na cidade Muitos exigem Uma resposta do conselho O capitão limitou Os poderes do dirigente Mas ele jamais previu Uma dissidência dessas Talvez seja a hora De aumentar a autoridade Do nosso líder Para a segurança da cidade Foram sugerir diversas propostas Que nos ajudariam a lidar Com os protestos Cabe a você Decidir se iremos Incluí-las na pauta Os delegados votarão Nas leis de soberania Com base na relação Leve-me ao conselho Bora É... sociedade Tratamento conservador Não, não é isso não A cidade não interfere No tratamento Não, isso aqui é outra coisa Médicos Não, isso aqui é Relativo à saúde Ué, governança Ah, isso aqui é Votação guiada Dirigente pode declarar Uma moção Como sendo vital Importância Para a sobrevivência Da cidade Restringindo o debate Convencendo muitos Delegados Indecisos A apoiarem Eu posso propor? Será que é isso? Negociar Com os terra-gélidos Ou com os peregrinos? Não, tem 42 delegados Do terra-gélido Eles votarem a favor Construir o liquefador Eu já tenho Então é fácil resolver Aí fica 42 a favor E hesitante 36 Mas aí acho que é a prova Eu sou respeitado Votar Votação guiada 42 Quero o básico Quase 57 Ué Eita Precisava de 67 Uh-oh Temos um problema Conselho entrou em recesso Ih Rapaz Ceder pauta Para os protetores Falta 4 dias 3 dias Ceder pauta Beleza É Turno focado em máquina Já estou pesquisando Construa um liquefador De matéria orgânica Agora que diminuiu Bastante a insalubridade Acho que dá pra Pra brincar, né? É esse aqui, não é? Acho que é 2 mil pessoas disponíveis Vou fazer mais um distrito industrial É que eu só não tenho os pré-fabricados Deixa O crime está resolvido Insalubridade resolvida E a doença É, eu devia ter votado na doença, né? Mas no geral A confiança está boa Eu estou respeitado Então está tranquilo E lá fora, hein? O que aconteceu? Ainda está bloqueado pela tempestade Ah, mas que saco, hein? Vamos lançar uma expedição pra cá E pra cá Tem mais? E pra cá Pronto Não vai ficar ninguém parado, não Não gosto de ver duplicante parada Demanda os novos londrinos cumprida Ok Tá, ó Ó Quase todo mundo Novos londrinos É eles que estão pedindo isso aqui Terra gélida Desconfiança aumenta Ceder pauta para os novos londrinos Mas por enquanto Acho que está bloqueado ainda, né? Se eu meter um Ok Mais 3.500 pessoas chegaram Vamos lá Aumentar Vamos consertar isso aqui O que eu pesquiso agora? Ó Central de gestão de lixo Mas agora a gente não está tendo Mais tantos problemas assim com a insalubridade, né? Eu meio que aprendi a lidar com isso Aquecimento Bomba de extração avançada Extrator Iroquímico de petróleo Nem dá pra ver lá Cidade não avançou o suficiente Eficiência alimentar A demanda por aquecimento dos distritos alimentares reduz Isso aqui não vai me afetar tanto Ó Fundição Fundição de jazidas profundas de comida Que é aquele lugar infinito Você negociou com os protetores Fazendo com que os peregrinos se radicalizassem A filha da mãe Eita Três agora Se eu financiasse os seus projetos E... Peregrinos experientes com profundo conhecimento do gelo Guiarão equipes de batedores Tempo de exploração diminuiu extremamente Beleza Vamos fazer uma promessa pra eles Salários iguais Pronto Vai diminuir aí os vale calor Mas... Depois a gente pesquisa Conselho em recesso por duas semanas ainda Bom, tá meio que controlado, né? O petróleo tá aumentando significativamente Será preenchido em 53 semanas Vai diminuir a temperatura mais uma vez Mas a quantidade de calor que a gente produz tá de boa É, eu preciso Chegar aqui, ó Mas eu acho que ainda tá... Ah, agora posso, ó Explore o local Conectar caminho Mas eu não tenho ninguém disponível Tem que esperar as equipes voltarem E aí eu já faço uma conexão, talvez, já de trilho, né? Ou não, não dá Tem que esperar a galera voltar Eu mandei todo mundo pra... Pra explorar Posso fazer mais um distrito industrial? Posso Deixa eu abrir essa área aqui, ó Que eu transformo isso aqui num distrito industrial completo E precisa de mais casas É, começou a faltar pré-fabricados Deixa eu trocar aqui, ó O crime vai dar uma aumentadinha Mas depois a gente retorna É que eu tenho que extrair pré-fabricados também lá, né? Não tô fazendo isso O problema é o transporte dessa bagaça Aqui, ó Distrito Extrativista Sessão do Delegados, ó Uma votação sobre tratamento experimental Fazer uma extração de pré-fabricados aqui Eu tenho que trazer material pra cá Porque tá faltando manutenção Tinha esquecido Aqui, ó Assim Puxar até mais um pouquinho Porque vai construir mais coisas, né? E tá sobrando lá bastante Tem 100 mil armazenado Acho que aqui tá bom Aí Estabilizou Pré-fabricados Vai extrair aqui Broca de fundição profunda Os novos londrinos Beleza Tem que esperar voltar minhas equipes Agora que eu mandei tudo por aí, né? Deixa eu ceder a pauta Ah, não pode fixar Porque tem uma votação acontecendo Negociar Eu sou bem respeitado atualmente Terra Gélido Pra votar a favor Fábrica de compostos reciclados Bem durável Eu já tinha esse aqui, não tinha? Eu revoguei os bens duráveis Construir o liquefador de matéria orgânica, tá? Eu já tenho ele É fácil construir Votar É, agora foi 51 Ah, aquelas leis de governança Exigem mais votos Exigem mais votos Entendi Beleza Tenho dinheiro Pré-fabricados Tá construindo Mas tem gente morando na rua Deixa eu fazer o distrito industrial aqui Aí pronto Tô voltando Tive que atender o celular aqui Mas tá tudo certo Mais um distrito industrial Pra aumentar minha produção de pré-fabricados Aí eu acho que seria interessante agora Eu tenho que pesquisar Alguma coisa que melhore a minha produção de Eles tão pedindo salários iguais, né? Quanto tempo demora essa pesquisa? Quatro semanas Rapidinho Rapidinho O liquefador de matéria orgânica Aí, tá vendo? Tá faltando pré-fabricados, ó Então tem que investir aqui, né? Isso aqui nem era pra estar assim Era pra estar assim Tá bom Crime tá de boa Insalubridade tá de boa A doença aumentou, né? É o... A estufa biodigestora Mas eu acho que agora É fazendo... Eu tenho que ceder uma pauta Pros novos londrinos Pronto Aí, ó Ganhei até uma conquista Alcança e a confiança máxima Olha aí Todo mundo Nem fiz força É... Pesquisando salários iguais É muito rápida essa pesquisa E o liquefador de matéria orgânica É que eu queria os pré-fabricados Bom, eu vou construir pra tirar isso do caminho logo E lá... Aí ficou menos 20 Morreu 225 durante a exploração Mas a galera voltou Acho que dá pra ir lá em Winterhome agora E morreu mais gente durante a exploração Casualidades Conectar caminho Pra cá Pra cá Ele tá mandando ir aqui Olha a impressão minha É isso? Acho que é isso, né? Pronto Tem mais lugar pra ir? Tem aqui, ó Colher E aqui Montar os destroços Ainda fiquei com 35 Dá pra ir mais longe? Dá, pior que dá Muito perigoso no momento Lançar a expedição Tem mais gente ainda Lançar a expedição Um entreposto que aumentará enormemente a capacidade dos nossos estoques Olha Conectar trilhas Ah, agora eu não tenho ninguém Aumenta o crescimento populacional esse lugar aqui Ó, o povo tá reclamando Você conduz a cidade em direção ao Alicerce Adaptação Olha aí Eu acho que eu tô bem Eu acho que eu tô bem Essas duas vão terminar quase juntas Tá chegando mais gente 2.900 e pouco Ó, relação com os peregrinos melhora Confiança aumenta Relação com os terragélicos melhora Confiança aumenta Agora eu tenho que ceder uma pauta pros peregrinos Bom, meu armazenamento de petróleo tá crescendo bastante 36 semanas e será preenchido É, eu vou fazer casas agora, né? Distrito residencial Uma aqui E aí faltou pré-fabricados Estação mais fria Demanda por calor aumenta Ok, tá controlado Né, o problema é no começo do jogo, né? Nessa altura aqui fica tudo mais tranquilo, aparentemente E aí eu preciso de uma lei Que melhore a minha fabricação agora de Pré-fabricados, ó Aqui, ó Fábricas de pré-fabricados 8 semanas Aqui eu preciso colocar alguém pra fazer pré-fabricados A doença tá aumentando Protetores começam o comício Mais mão de obra Mais vale calor Mais proteção Mais mão de obra 124 Atraídos pelos comícios O que mais? Agora eu tenho que lidar com essa doença aí É... Vamos votar? Ah, não Não dá pra votar ainda Eu tenho que ceder uma pauta pros peregrinos Mas não agora Dá pra fazer mais casas Aqui E provavelmente... É só duas, né? É, só duas Aí eu expando É que se eu travar essa aqui completamente Depois eu não consigo sair daqui, né? Sessão dos delegados em... Ah, tá... Tô nos focados em máquinas É... Putz, eu sou obrigado a votar isso aqui 47, 10 estão hesitantes Acho que eu posso votar direto Vou votar direto Esses 10 aí Acho que dá pra levar no Agamelo Olha aí Beleza É... O que mais? Relação melhora com os peregrinos Relação piora com os protetores Relação melhora com os protetores Relação... Tratamento experimental Bom, eu tô bem com os protetores Então eu vou piorar a relação com eles Ó Confiança Eu sou reverenciado, tá? Quem estiver criticando aí É, você tá fazendo errado, Marcelo É, não sei, viu? Tem minhas dúvidas Pode desconstruir isso aqui Não serve mais pra nada E aí a comida caiu pra 67 Mas eu tenho uma construção nova, né? Aqui, ó Broca Difundição profunda Mas eu acho que não cabe mais nada aqui, talvez, ó É Eu tenho que desconstruir um desses dois aqui, ó Pera aí É, desconstrui um Esse aqui tem quanto de comida ainda, esse distrito? Tem 86 semanas E aí, terminou lá o negócio lá fora? Terminou Ah, enviar colonos Ó, eu tenho bastante gente pra enviar Retorno ao interrolo Desceu o vale E estamos prontos para encarar esse desafio Aceitar É... Recrutar Colonos de todas as comunidades Ser eficaz de incluir líderes peregrinos Relação melhora enormemente com protetores Ah, porque aí os peregrinos saem daqui, né? Os caras são ligeiros Vai, some daqui Protestos Perdem a... Protestos dos protetores perdem liderança Beleza Expedição rolando Uma coisa que me incomodou bastante é esse zoom out aqui, tá? É muito pequeno, mano Deveria ter uma câmera que fosse mais longe Deveria ser igual a do Frostpunk 1 Né? Que você tinha uma visão muito mais distante E eu tenho que ceder uma pauta ainda 38 mil pessoas morando aqui Tá, todo mundo abrigado A comida caiu Mas é porque eu desconstruí aqui, ó E aí vamos construir aqui agora A broca profunda Dá acesso às zonas profundos que são basicamente ilimitadas É isso que eu quero É isso que eu vim atrás Pré-fabricados Agora também resolveu o problema dos pré-fabricados, né? As coisas se resolvem muito fácil E muito... Sem a gente saber muito bem como que aconteceu Eu sei que eu não construí muita coisa Então os pré-fabricados meio que se auto... Né? Resolveu ali Um, dois, três Aqui Expande aqui também Um, dois, três Comida baixou, mas vai construir aqui Vamos ver pra quanto vai a comida Menos 43 Foi pra mais 37 Tá dando mais 256 de comida aqui A doença meio que resolveu também Quando acabar essa comida aqui O que eu vou fazer? Eu tenho que pesquisar mais coisas de comida, hein? Vamos ver aqui o que tem de comida Estufas Estufas avançadas Biodigestor avançada Estufa química enorme Que utiliza compostos e experimentos para maximizar o plantio Desbloqueia a fertilização excessiva Mas também não tem muita coisa aqui não, né? Pro lado da comida aqui Se eu abrir aqui Será que abre mais alguma coisa aqui pra frente? Descobri agora Estou preocupado com a comida Porque se minha população continuar subindo E aí, o que falta pra liberar isso aqui? Expedição viajando para o Interhome Falta nove semanas Enquanto isso, vamos Ir nessa direção aqui Acho que meu crime vai dar uma aumentadinha Porque eu mandei os protetores pra lá, né? Fazer mais um hospital Hospital universitário Pronto Quatro mil de mão de obra disponível Talvez o quê? Mais indústrias? Deixa eu abrir aqui, ó Essa área aqui tá bem disponível Já abre logo o que der Quando tiver recurso Aproveita Época das vacas magras Olha o tanto de quebra-gelo que eu coloquei Casas, ok Comida, ok Material, ok A única coisa que tá ruim é os bens Olha, falei que ia aumentar o crime Relação piora com os peregrinos A confiança cai Caramba, caiu bastante a confiança Peregrinos céticos 12% Rapaz, caiu bastante, hein? Você deu uma pauta pra vocês Aê, pô 99 aderiram A melhoria Vamos lá Remuneração de salários iguais Negociar 40 delegados Terra gélido Pra votar a favor Esse aqui eu já tinha Pesquise fábrica de compostos reciclados Pesquise Promulgue bens duráveis Vai pra 54 Tá bom Votar A impressão que você tem Pelo menos que eu tô tendo Essa minha primeira playthrough aqui É que as coisas acontecem Muito automaticamente Né? Mesmo que você... Sei lá Bastante coisa eu resolvi Procurando Pra saber como resolvi aqui, né? A parte da transferência de recursos Essas coisas Deu um pouquinho de trabalho realmente Mas no geral As demais coisas Elas meio que se autorregulam É meio estranho Eu não sei Eu não sei identificar exatamente Qual que é o problema Eu não sei nem se tem um problema Pra falar a verdade Mas eu tô achando Fácil É isso Tô achando fácil Deixa eu fazer mais bens aqui Pra diminuir o crime Fazer 3 de volta Aí gastei todo o dinheiro Proposital, tá? Agora eu tenho que esperar o conselho voltar E fazer bens duráveis Aí é claro que sempre vai ter o cara Que vai falar É, mas você tem que jogar Na dificuldade mais alta Não, não, mano Não é essa a questão A questão é que tipo O início do jogo É Estranhamente difícil Né? É O jogo te limita De uma maneira que Acho que não precisava limitar Ele não te dá tantas informações necessárias Pelo menos essa é a impressão Que eu tive E Depois que entra no capítulo 2 As coisas começam a ficar muito fáceis Começa a chegar um monte de gente Começa a liberar um monte de coisa E Meio que vai tudo acontecendo De forma automática Essa foi a impressão Que eu tive até agora, tá? E acho que eu já cheguei Na metade do jogo Capítulo 3 Já passei da metade, né? Eram o que? Cinco capítulos? Que eu vi lá no começo Acho que era cinco, né? Estufa química avançada A minha preocupação atual É com a comida, tá? Eu não sei que resultado Que vai ter a comida Relação com os protetores Melhora Dirigentes Estamos sofrendo Um problema com o vale calor É Devemos pesquisar Clube recreativo Ok É uma construção? Mão de obra eu tenho Eu tô me mantendo ali Com uma faixa ali De mão de obra Tá pra Vamos ver Ó, isso aqui A galera não vai gostar muito não Tem gente que tá reclamando É uma ideia radical, ó Tensão diminui Mas a confiança cai Minha confiança tá boa Por enquanto E aí, quanto falta Pra colonizar lá? Tudo é que entra nesse mapa O tempo para, né? É, tá construindo, eu acho A doença tá crescente O protesto dos protetores acabam Ok O que esses caras aqui Tão reclamando? Ah Conseguiram lá A expedição de Winterhome Chegou à cidade amaldiçoada Os núcleos sobre as ruínas De Winterhome Poderiam melhorar ainda mais O gerador de Nova Londres Tornando-o capaz de gerar mais calor Do que podemos imaginar Para chegar aos núcleos Precisaríamos demolir as ruínas Partir a terra Partir a terra Para acessar o que está enterrado E recuperá-los rapidamente Antes que a toxicidade Torne o Winterhome Inabitável permanentemente Ih, caramba Tem tempo Alternativamente Poderíamos selar As fissuras tóxicas Enterrando Para sempre A maioria dos núcleos Precisaríamos causar Uma avalanche Para selar as rachaduras Depois correr Para fechar manualmente As que restarem Mas Depois disso Poderíamos construir Uma nova cidade aqui E usá-la como trampolim Para a nossa expansão Ah, tá Ou eu extraio as coisas E torno o lugar inabitável Ou eu derrubo tudo E construo outra cidade em cima Desmonte o Winterhome Ou pô Pô, vou o Winterhome Eu vou desmontar A escolha Tá Os protetores Mas acabará Os peregrinos E peregrino o que, mano? Eu estou com os protetores Até o fim Eita pomba Ah, peraí Eu não Eu mandei explodir? Eu não Ah, eu mandei explodir, né? Ai, caramba Não era para explodir Capítulo 4 Ah Ok Desmontar o Winterhome Era para desmontar Extrair núcleos É isso mesmo O gás se acumula Ah, tá certo É isso mesmo que eu escolhi Pois as fissuras tóxicas agora Estão totalmente expostas Para minimizar Para minimizar baixas Temos que quebrar o gelo E extrair os núcleos O mais rápido possível Entendido Ok E Faremos isso no próximo episódio A gente se vê lá Valeu Falou Capítulo 4, hein? Tchau 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 Se inscreva no canal.